Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados e queridos alunos dos quartos anos de Feira de Santana. Iremos iniciar mais uma aula hoje. Eu sou a professora Nith Queiroz e hoje teremos aulas de Matemática e Ciências da Natureza. Vamos à aula? E hoje nós iremos aprender sobre localização, retos paralelas e perpendiculares. Mas antes da gente iniciar, gostaria de deixar o meu abraço, o meu beijo a todos os alunos, em especial, alguns que têm aí comentado no nosso chat, né? Como Marina Alva, Gabriela Santos, Matheus Tauan, Vânia, Beatriz, Josimar, os alunos da escola professora Maria Helena Queiroz, da escola Valdemira Alves de Brito e todas as demais escolas e demais alunos da nossa cidade, Feira de Santana. E para começar, nós vamos entender primeiro um pouquinho do que é localização espacial. Para isso, eu trouxe para vocês um pequeno vídeo que fala sobre esse assunto. Vamos lá? Desde os tempos primitivos, o homem sempre teve a necessidade de se localizar e se orientar pelo espaço geográfico. Faziam isso quando precisavam caçar, também quando precisavam viajar, se locomover, ir de um lugar para o outro, quando buscavam alimentos. Hum, essa carne está uma delícia! Alguém se lembra do caminho que fizemos para encontrar lá? A gente podia voltar lá amanhã. Xiii! Eu não lembro, não. Eu também não. Eu menos ainda. Mas, e aí, de qual localização espacial é que estamos falando? Será que é aquela que fica lá no espaço sideral, com os planetas, asteroides? Bom, claro que não, né? Localizar-se no espaço, localização espacial, é como eu me localizo no ambiente em que estou. no meu bairro, na minha escola, na minha casa, na minha rua, dentro do meu quarto. Isto é, isto é, o local em que estamos inseridos no espaço e como devemos fazer para nos deslocar de um local para o outro. Para se chegar a um lugar pela primeira vez, é preciso ter algumas referências ou o endereço correto, contendo o sete, o nome da rua, o número da casa. Precisamos também ter, claro, alguns conceitos bem básicos, mas importantes, para sabermos nos localizar. Conceitos esses como, esquerda e direita, é importante treinar bastante. Em cima e embaixo, acima e abaixo, na frente e atrás, de um lado e do outro. Então, viram como é importante conhecer bem esse conceito de localização espacial? Então, treine bastante, para não ficar perdido por aí, hein? Tchau, tchau! Então, galera, voltando aos nossos slides, quando a gente fala em localização espacial, nós não estamos nos referindo ao espaço federal, não. Nós estamos nos referindo como a gente se localiza dentro de um espaço, dentro de um ambiente, né? Tal qual, onde a gente mora, é uma localização, né? Ou quando a gente vai sair em determinado local, a gente também está se falando de localização, onde se encontra uma loja, onde se encontra uma farmácia, um mercado. Isso é localização. E a gente entender como a gente se localiza no espaço, significa como a gente se localiza dentro desse ambiente. E aí, imagine que uma pessoa tenha lhe pedido uma informação de como chegar à Escola Felicidade. Aí a gente tem um cross. Partindo do metrô... Partindo do metrô... Consultando o mapa, que informações de percurso seriam necessárias? Que ruas paralelas e perpendiculares que a pessoa passará? Aqui nós temos a Rua das Oliveiras, a Rua da Magia, a Rua Salgada, a Rua Doce, a Rua do Tomate, a Rua Feliz. E a Escola Felicidade se encontra aí na Rua Doce, né? Então, se a gente partir do metrô, que rua que a gente iria atravessar para ir até a Escola Felicidade? Nós podemos aí atravessar a Rua das Oliveiras até chegar à Rua do Tomate e depois à Rua Doce, que é o local onde está aí a Escola Felicidade. Ou a gente poderia passar aí, ó, da Rua das Oliveiras, a Rua da Magia, entrando na Rua Doce, a gente estaria aí na Escola Felicidade. Só que para a gente fazer esse percurso, né? A gente tem que compreender alguns conceitos, né? Matemáticos aí, que ajudam a gente a se localizar. Dentre esses conceitos, foram ditos alguns deles no vídeo, né? Que é direita e esquerda, né? Para a gente saber, ah, vira a direita, vira a esquerda. É um conceito utilizado na localização espacial. É em cima, embaixo, em frente, atrás. Tudo isso aí são conceitos que a gente utiliza para localização espacial. Mas, além desse tipo de conceito, nós ainda temos que saber o que é uma rua paralela e o que é uma rua perpendicular. Quando uma rua é paralela à outra, quando uma rua é perpendicular em relação à outra rua, certo? E aí, agora que vocês criaram lá, né? Que nós criamos juntos ali um percurso, né? Vamos discutir as estratégias, né? Que duas crianças, elas usaram para chegar até o destino. A primeira disse assim, ó. Eu fiz um caminho onde a pessoa tinha que sair do metrô da Rua da Magia. Olha aqui, ó. Ele disse que ela ia sair daqui, ó, da Rua da Magia e pegar a Rua Doce, que é uma perpendicular. A Rua Doce, ela é perpendicular à Rua Magia. Por quê? Porque dentro de um cruzamento, ela forma um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, que a prova é mostrada daqui a pouquinho para vocês, para vocês entenderem o que que são linhas perpendiculares, certo? Já o outro estudante disse assim, não sei se tem saída do metrô na Rua da Magia. Eu fiz com a pessoa saindo da Rua das Oliveiras, aqui em cima, mas não sei se a Rua Doce é paralela ou perpendicular a ela. Olha só que ele não sabia se a Rua Doce é essa de baixo. Se era paralela ou era perpendicular à Rua das Oliveiras. Dos percursos feitos, qual vocês consideram mais fácil de entender? O primeiro ou o segundo? Qual é? O primeiro, né? O primeiro, porque ele tem uma definição aí. Ele fala que uma rua, ela é perpendicular à outra. Ou seja, houve um cruzamento ali, na qual esse cruzamento, né? Através dessas ruas, ocorreu como se fosse um ângulo de 90 graus ali. E eu vou explicar para vocês como é que é. De que itens se fazem necessários na hora de produzir um percurso? A prova já disse para vocês. Saber o que é direita e esquerda, em cima e embaixo, frente e trás. Saber o que são retas paralelas e perpendiculares. E qual é a maior dificuldade em contrato para fazer esse percurso? Justamente porque o segundo aluno, ele não sabia o que era uma rua paralela e o que era uma rua perpendicular. Então, aí dificultou a explicação dele sobre que percurso que ele deveria traçar para chegar até o destino. E falando sobre o que são retas paralelas. Ou quando a gente fala de ruas paralelas. Retas paralelas, elas não apresentam um ponto comum entre si. Ou seja, as retas paralelas, elas ficam assim, ó. Ela não pode ficar tortinha, certo? Ela tem que ficar nessa posição. Não pode se cruzar. Então, tem que ficar assim, nessa posição. De forma que se eu alongar essa reta, eu posso aumentar o tamanho que for que elas nunca vão se encontrar. Então, elas não vão apresentar um ponto em comum entre si. Tanto que se essa reta, ela for tortinha e eu alongar, ela vai se cruzar e não pode se cruzar. São retas paralelas. São retas que ficam uma sobre a outra. E se eu alongar aqui, ó, elas nunca vão apresentar um ponto em comum. Possuem a mesma distância entre elas, ó. A mesma distância dessa ponta a essa ponta é dessa até essa. Ou seja, aqui, ó, é a mesma distância. E não importa qual sua posição. Sempre vai estar, ó, na mesma distância e nunca vão apresentar um ponto em comum. Já as retas perpendiculares, elas apresentam um ponto em comum. Elas se encontram, elas se cruzam aqui. Então, a gente diz que elas têm um ponto em comum. E formam um ângulo de 90 graus em si. Que é quando elas se cruzam de forma reta, né? Como se fosse a pontinha de um quadrado, ó. Aqui, ó, o lado de um quadrado. Pegando aí dois lados. Aí, forma um ângulo de 90 graus. Que a gente chama de 90 graus. Que é o ângulo reto, tá? Formam um ladinho de um quadrado quando se cruzam aí. Então, as retas perpendiculares, elas vão se cruzar. Elas vão ter aqui, ó, um ponto em comum. Certo? Então, vamos analisar o croque feito por um aluno de quarto ano. E os apontamentos que ele fez. O que é o croque? O croque é uma simulação, um mapa, né? Que é feito pra explicar uma localização, certo? O aluno indicou as ruas S e Q. A S e A Q. Com perpendiculares. Você concorda com a afirmação dele? Ó, elas não estão se cruzando. Mas elas são perpendiculares. Por quê? Porque lá no finalzinho, aqui não mostra a rua toda. Mas vai ter um momento que elas vão se encontrar. Justamente por quê? Porque elas não estão aqui, ó, na mesma distância. Então, elas vão se encontrar lá no início. A rua S vai se encontrar com a rua Q. Se prolongarmos a rua S, será paralela a rua Q? A S e a Q? Não. Por quê? Porque elas vão se encontrar. O que esse aluno teria que fazer para que a rua S se tornasse paralela à rua Q? Pra rua S se tornar paralela à rua Q, ela teria que ter a mesma distância, né? E não apresentar nenhum ponto em comum. Nesta aula, você aprendeu, né, neste momento, o conceito de retas paralelas e perpendiculares. Vimos que as retas, elas podem serem consideradas paralelas, elas não podem ter ponto em comum. E também precisam manter a mesma distância entre si. Então, pra uma reta ser considerada paralela, não podem ter ponto em comum e devem manter a mesma distância entre si. Já as retas perpendiculares, elas apresentam um ponto em comum, formando, neste ponto de encontro, quatro ângulos de 90 graus, né? São ângulos retos, como se fosse ali, ó, o ladinho de um quadrado. Então, quatro ladinhos ali, de um quadrado. Este é o plano da praça onde Alex pratica suas corridas de bicicleta. Observe com atenção para responder as seguintes questões. Aí nós temos, ó, a rua X, a rua Y, a rua Z e a rua W. Olha, para chegar à rua W, a rua W, qual rua paralela a ela ele terá que passar? Olha a rua W, olha a rua W. Que rua paralela à rua W ele terá que passar? Rua paralela a gente viu que é o quê? São ruas que, onde elas não se cruzam, né? Elas não têm ponto em comum e apresentam a mesma distância entre si, tanto no início quanto no final da rua. Então, quem é paralela à rua W? Hã? É a rua Z. Então, ele terá que passar pela rua Z, que é a rua paralela à rua W. Suponha que ele esteja na rua X. Qual a sua posição em relação à rua Y? É perpendicular ou é paralela? Ela vai ser o quê? A X está aqui, a Y está do outro lado. Então, ela é paralela, porque essas duas elas não se cruzam. Agora, ele está na rua W. Quais ruas são perpendiculares a elas? Perpendiculares, como a pródigo para vocês, são ruas que se cruzam formando um ângulo reto, né? Que é um ângulo de 90 graus. Formando quatro ângulos retos, na verdade, né? Que é como se fosse o lado do quadradinho. E essa imagem, ela retrata bem. Porque como a gente tem aí retângulos, né? Então, dá para vocês entenderem que ali vai formar exatamente o ângulo de 90 graus. Então, a rua W, ela é perpendicular à rua X e Y, né? Que se cruzam ali. Então, X e Y são perpendiculares à rua W, certo? Vamos ver se você entendeu. Quais são as ruas paralelas entre si? Quais são as ruas paralelas? A rua X, ela é paralela a que rua? A rua Y. E a rua Z é paralela a que rua? A rua W. Quais são? Quais são as ruas perpendiculares à Z? Quais são as ruas que se cruzam com a rua Z, formando aí quatro ângulos de 90 graus? Quais são? A rua X e a rua Y. Quais são as ruas perpendiculares à rua W? Quais são X e Y, porque elas cortam aqui a rua W, formando aqui quatro ângulos de 90 graus. Onde moram? Descubra onde Luísa e Pedro moram, seguindo as orientações dadas. A casa de Luísa fica no quarteirão da padaria. Ó, o quarteirão é isso aqui tudo, ó, onde está a padaria. Aqui é onde fica a casa de Luísa. Ela mora do lado direito do prédio. Qual é o lado direito do prédio? Hum, está aqui, certo? Para chegar à casa de Pedro, Luísa deve passar pela rua perpendicular à sua. Se a rua de Luísa é a rua florida, qual é que é a rua perpendicular à rua dela? É a rua das árvores, porque vai se cruzar aqui formando quatro ângulos de 90 graus. Pedro não mora em uma casa. Se Pedro mora na rua das árvores e ele não mora em uma casa, Então, ele vai morar do lado direito ou do lado esquerdo? Hã? Do lado esquerdo nós só temos casas, né? Duas casas aí. Então, ele vai morar no lado direito, que é em um prédio, certo? Agora, vamos observar a imagem abaixo. Nós temos aí o gatinho na letra E. A gente está trabalhando agora com a malha quadriculada, né? E nós temos aí uma coxinha de frango, né? No numeral 5, letra A, né? Partindo do ponto em que se encontra o gato, como você faria para levá-lo até a carne? Utilizando o caminho mais curto, Você deve passar por todas as letras e números e andar na vertical e na horizontal. Então, nós podemos fazer o quê? Sair da letra E e D, C, D, A e depois passar aqui por O. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós teremos aqui uma perpendicular, né? Ou vocês podem sair daqui do E e ir para um, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco e descer aqui para o D5, C5, D5 e A5. Assim, vocês passarão com todas as letras e todos os numerais. Descrevendo o caminho. Vamos aprender a descrever o caminho que a menina fez até ir à escola, certo? Ela passou aqui pelo quê, ó? Ela andou em linha reta pelo 4A, 4B, certo? Seguiu em frente. Depois ela virou o quê? À esquerda. À esquerda, numa perpendicular a esse espaço AB, certo? Então, ela virou à esquerda e subiu, né? 4 e o 3 aqui. Depois ela virou o quê? À direita. À direita, ela seguiu aqui três bloquinhos aqui, né? Que foi o C, o D e o E. Foi direto, seguiu direto. Depois ela virou o quê? À direita, descendo aí o 3, o 4 e o 5. E depois ela virou o quê? À direita, aqui para a escola, né? Que é o local de destino dela. O que aprendemos na aula de hoje? Hoje aprendemos o quanto é importante saber se localizar e se orientar no espaço. Precisamos saber conceitos como a direita, a esquerda, paralela, a perpendicular, a seguir em frente. Então, a gente precisa aprender, né? A direita, a esquerda, a rua paralela, a rua, a perpendicular, a rua, a seguir em frente. Esses conceitos são importantes para a gente aprender a se localizar no espaço. Reforçamos o conceito, os conceitos, né? De retas paralelas, que são aquelas que não possuem um ponto em comum entre si, né? E mantém essa mesma distância entre si. Também que as retas perpendiculares se cruzam, apresentando um ponto em comum e formando aí ângulos de 90 graus. E o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o bloco de atividade de vocês, lá em orientação do aluno, né? Ler as orientações para poder realizar a atividade. Vocês receberam aí uma atividade onde se tem uma malha quadrada, né? Onde temos o início, cuidar com o capataz, casa grande, tesouro, costa do litoral. Então, imagina nos tempos da colônia, alguém encontrar uma grande quantidade, né? Uma quantidade grande de açúcar branco. Imagine aí. Seria como achar um tesouro. A sua missão agora é descobrir essa mercadoria valiosa. Para isso, vocês deverão seguir os comandos do mapa abaixo. Que vão ter, além desse comando que a PRO vai falar para vocês, tem outros comandos lá, tá? Então, vocês, por exemplo, tem um dos comandos, são... Vire duas casas à direita. Partindo aí do início, né? Vire duas casas à direita. Avance uma casa para cima. Vire duas casas à direita. Avance novamente uma casa para cima. Vire duas casas à esquerda. Avance mais uma casa para cima. Vire três casas à direita. Tesouro à vista. E aí vocês vão encontrar o tesouro seguindo essas orientações, tá? Então, vocês têm que seguir esses comandos, tá? Lembrando aí o que é a direita, o que é a esquerda. Lembrando o que é uma reta paralela e o que é uma perpendicular. O que é virar para cima. O que é avançar acima, né? Avançar à direita, avançar à esquerda, para baixo. Então, tudo isso aí vocês têm que entender, compreender, para que vocês possam se localizar dentro desse espaço. E uma dica para vocês saberem que é a direita e que é a esquerda. Toque a mãozinha no coração. O nosso coração, ele fica do lado esquerdo. De todas as pessoas, o coração vai ficar do lado esquerdo. Então, o lado que está o coração é o nosso lado esquerdo. O outro lado é o nosso lado direito, certo? E não se esqueçam, querer não é poder, mas estudar é fazer acontecer. Então, estudem, que ao estudar, vocês vão fazer as coisas acontecerem e seus sonhos se realizarem, certo? A prova ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Realiza essa atividade. E daqui a pouquinho, a prova volta com mais uma aula para vocês. Até mais!